O diabo da Tasmânia, ou demônio da Tasmânia, é um mamífero marsurpial da família Darsoridae, edêmico da ilha da Tasmânia na Austrália. Através do registro fóssil, sabe-se que a espécie habitou também a Austrália continental, onde se extinguiu há cerca de 3 mil anos. As causas desse desaparecimento são desconhecidas, mas acredita-se que tenha sido influenciado pela introdução do dingo, pela chegada e expansão dos aborígenes e por influência climática de El Nino durante o Holoceno. Com uma aparência de urso, ele rendeu a descrição científica de Delfis, o Sina. É um animal robusto e musculoso. Sua pelagem é escura com manjas brancas na região da garganta, das bochechas e lombar. Os dentes molares são adaptados à sua dieta de carniça. É um caçador pouco eficiente, preferindo animais de pequeno porte. Pode ser encontrado em vários tipos de habitat, incluindo áreas urbanas, mas prefere bosques, costeiros e florestas esclerofitas. Noturno e solitário, habita uma área de vida definida, mas não tem tendências territoriais. Ocasionalmente, vários animais se reúnem para se alimentar de uma carcaça, gerando interações agressivas. Promiscuos acasalam-se uma vez ao ano, gerando ninhada de dois a quatro filhotes, que são desmamadas aos oito meses de idade. É o maior marsupial carnívoro existente após a extinção do tilacino, que possui convergência ecomorfológica com as hienas. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, porque estamos voltando! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho